Sayuki! Olá! Olá! Suzana! Olá! Bem-vindo! A Sayuki é a primeira geisha estrangeira na história do Japão. A peak of geisha was 100 years ago, when there were 80,000 geisha in Japan. And now there's probably less than 2,000, maybe even less than 1,000. So the first thing that a new geisha does is start to work as a maid in the tea house. So that's what we're going to do today. So we're going to dress you in kimono. Because you have to start learning how to wear kimono. So one of the first work to do for a day, is to learn how to wear kimono. It's an art. That's what I said. That's why I never use a sutiã. With this tattoo, it ended up, my possibility of becoming a geisha. I'm very proud of this Australian woman, because I arrived here, she was making a film about geisha, she was an anthropologist, and then she entered into this universe and she was passionate. And ended up becoming a geisha. And she left this story of being a director. She was teaching me how to walk. And it's the following, you have to keep walking with minimal steps so that you don't get the fall of kimono. and the legs have to be together and the legs have to be together and the legs have to be together. Gabriel, please, we'll find now a geisha. There will be several people. This is a case of a chape. Please, behave. Remember, as paredes are in paper. Cuidado! Tаетta Tauta 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 Lessa Tauta 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 Gisha es una artista múltipla, nana. Hayter es es de várias maneiras, dançando, cantando, conversando. A mamãe uma vez me disse que as crianças não podem entrar em uma casa dessas. Uma casa de chá nunca se vê criança, e o Gabriel está me preocupando, porque realmente no Brasil criança é rei, ela faz o que ela quer e todo mundo acha graça, mas aqui você tem que ver como é que as pessoas são educadas e como que as crianças se colocam no lugar de ficarem quietíssimas. Você vai ficar quietinho? Gabriel, deita um pouquinho aqui, fica quietinho aqui, descansa um pouquinho que você já está no fuso horário, eu também estou. Eu não sei o que elas estão falando, não entendo mesmo. Ela adora vir aqui depois do trabalho, eu estava me contando que esse templo tem 1.300 anos, que ela debutou aqui, ela se sente totalmente honrada. E aí E aí E aí E aí E aí